Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, ontem o El País divulgou um levantamento feito pela Lagondata, do Marcelo Soares, com base em informações do Ministério da Economia. E ali, esse levantamento mostra que houve um aumento no número de mortes entre trabalhadores formais que não puderam parar durante a pandemia ou não puderam fazer home office. Alguns exemplos aqui, frentistas de posto de gasolina, por exemplo, tiveram salto de 68% na comparação das mortes entre janeiro e fevereiro de 2020, pré-pandemia, e nos dois piores meses da crise sanitária ali no início deste ano. Operadores de caixa de supermercado também perderam 67% a mais de colegas no mesmo período, o mesmo acontecendo com motoristas de ônibus, que tiveram 62% a mais de mortes. Como é que você vê esses dados, Vitor? Bom, são dados muito tristes, né? É um levantamento inédito, feito com base nos dados do novo Caged, do Ministério da Economia, que compara esses desligamentos por morte, né? Que são os contratos de trabalho que são encerrados devido ao óbito dos trabalhadores, né? Então, comparou esses dados de janeiro e fevereiro de 2021, né? Com os mesmos dados de janeiro e fevereiro de 2020, né? Então, mostra, Glauco, que esses trabalhadores são trabalhadores com vínculo de emprego formal, né? Trabalhadores contratados com registro em carteira. Então, são trabalhadores com maior proteção legal, maior proteção social, mas, mesmo assim, estão sendo vítimas aí da pandemia, né? Então, são os trabalhadores das atividades consideradas essenciais, né? Então, que não puderam ficar em casa, né? Que tiveram que estar na linha de frente aí das atividades econômicas, né? Que foram mantidas e o que acho que a gente poderia apontar é como esse conceito, né? Essa definição de quais são os setores de atividades essenciais, ele foi muito flexível, né? Foi muito amplo durante a pandemia, né? Inclusive, por iniciativa do próprio governo Bolsonaro, né? Que quis incluir todos os setores como sendo essenciais, né? Ao ponto de defender que academia de ginástica, salão de beleza, também deveriam ter suas atividades mantidas aí durante a pandemia. Isso acaba expondo mais, né? Os trabalhadores que são das atividades que não podem ser interrompidas, né? Então, a gente viu aí os frentistas dos postos de gasolina, né? Os trabalhadores do setor de transportes, né? Os operadores de caixa, de supermercado, com um aumento muito expressivo, né? Do número de óbitos, né? Assim, superou os 60%, né? Então, mostra isso. E tem um... A gente olhando os dados ali, a gente observa também, Cláudio, que em alguns setores específicos, algumas ocupações, como, por exemplo, o setor de saúde e as ocupações ligadas à área de enfermagem, tiveram também um crescimento muito grande do número de mortes, ali no início da pandemia, né? Nos meses de março, abril, maio, junho, e isso se deu muito em função também da ausência, né? Da falta de equipamentos de proteção individual, né? Então, a gente... Naquele período ali, havia uma escassez, né? De EPIs, e eles não estavam sendo fornecidos na quantidade adequada, nem na qualidade devida, né? Depois, isso no segundo semestre, também com a diminuição dos índices da epidemia, esses equipamentos chegaram, né? E os números de óbitos diminuíram. Então, um outro ponto importante de destacar é que nem sempre esse trabalhador desses setores de atividade, que são considerados essenciais, que estão sendo obrigados a se expor, a colocar a sua vida em risco, eles têm as condições de trabalho, de saúde e segurança adequadas. Então, nem sempre os empregadores estão fornecendo os equipamentos devidos, né? A gente sabe de casos em que não tem nem água e sabão para fazer a higienização das mãos, né? Agora há pouco mesmo, houve uma matéria sobre a volta às aulas presenciais e muitas das escolas não têm essas condições mínimas, né? De garantia ali do cumprimento dos protocolos, né? Para a preservação da saúde e segurança dos trabalhadores e da população em geral, né? Então, a gente vê também falta dessas condições de trabalho, saúde e segurança, falta de fiscalização do cumprimento desses protocolos, né? Então, o Brasil afora aí tem exemplos, né? De atividades de comércio, dos mais variados setores, em que não se respeita os protocolos definidos, como evitar proximidade física, né? Aglomeração em locais fechados. Isso tudo provoca esse aumento de óbitos. E, Glauco, outro fato que é importante destacar, que a gente está falando aqui do trabalhador com emprego formal, que, em geral, ele tem uma faixa etária que não é das mais elevadas, né? O trabalhador que está ali empregado, dificilmente ele tem mais de 60 anos, 65 anos, né? São trabalhadores, então, de faixas etárias médias, né? E que estão sendo contaminados, infectados e estão morrendo por conta da pandemia, né? Do coronavírus. Existe esse registro importante, né, Vitor? Porque esse levantamento aqui, ele leva em conta os dois primeiros meses de 2020 em relação a 2021, mas só aborda os trabalhadores formais. Mas quando a gente vê algumas categorias, por exemplo, aumentou aqui o índice de mortes de motoristas de carro de passeio, motoristas de furgão ou veículo similar, né? 73 para 123, 77 para 112. Logo à cabeça vem os motoristas de aplicativos, que não são formalizados, portanto, não entram nessa conta aqui. Os entregadores de aplicativos também, outras categorias de informais, como vendedores ambulantes, que têm que fazer contato com pessoas o tempo todo. Então, pode ser que, vendo essas categorias informais, o índice de morte seja similar a esses aqui que são apresentados no levantamento, Vitor. Exato, Glauco. O levantamento, ele trata só do mercado formal de trabalho e, sobretudo, do setor privado, né? Que o Caged, ele capta mais as informações do setor privado. E, então, não está considerando todos esses trabalhadores informais, né? Então, você falou aí dos motoristas, né? A gente tem tantos motoristas de caminhão que só uma pequena parte tem carteira assinada, né? A gente sabe que a maioria é autônomo, né? Quanto temos também os motoristas de aplicativos, né? Tanto de transporte de passageiros quanto de transporte de mercadorias que estão ali, a gente sabe, não puderam parar, né? Durante a pandemia e estão sendo expostos aí à infecção do vírus. Nós não temos esse dado, mas muito provavelmente o número de óbitos, de mortes desses trabalhadores também aumentou, né? Durante esse período, né? Então, e aí, Glauco, é importante destacar que no segundo semestre do ano passado, quando houve ali uma pequena melhora das curvas, né? tanto de contágio quanto de mortes, nós tivemos dois programas muito importantes, né? Um que foi o auxílio emergencial de 600 reais que possibilitou que esses trabalhadores informais pudessem se proteger melhor, né? Tanto ficando mais em casa, né? Mantendo o distanciamento social, quanto também comprando as máscaras, né? Os equipamentos de higiene e limpeza, né? Então, e, claro, comprando também os produtos para alimentação, manutenção da subsistência. E nós tivemos também um outro programa que foi aquele que foi criado com a MP936 que depois foi convertido na lei 14.020 que era o programa de manutenção e preservação do emprego e da renda que possibilitou que as empresas suspendessem os contratos de trabalho, né? Ou reduzisse a jornada de trabalho com a redução de salário por um determinado período, garantindo que o trabalhador recebesse um benefício que ele teria direito do seguro-desemprego e tivesse um período de estabilidade, né? Esses dois programas que foram muito importantes para garantir o enfrentamento da pandemia, eu digo importantes em termos sanitários também, né? Além do aspecto econômico, eles foram interrompidos pelo governo em dezembro, né? Então, agora nós estamos numa briga para que esses programas voltem, né? Para que essas políticas possam ser retomadas e a gente garantir as condições para que as pessoas, né? E sobretudo os trabalhadores possam estar menos expostos à infecção do vírus. Vitor, quando a gente fala em retorno, de pessoas às atividades presenciais, não pode deixar de esquecer aqui, não pode deixar de lembrar, inclusive, dos profissionais da educação que, como você mencionou, tem essa questão no Rio de Janeiro que agora virou um imbróglio ali no judiciário e nessa pesquisa também, segundo o Yuri Lima do Laboratório do Futuro da COP Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhadores do comércio tinham 53% de risco de contágio a mais do que os trabalhadores comuns, né? Os da saúde 50% e os professores até 70% caso nenhuma medida fosse tomada com portas abertas e aulas presenciais. Às vezes, alguns movimentos aqui que defendem interesses privados e pregam a volta às aulas a qualquer custo, né? A volta às aulas presenciais, porque as aulas nunca tiveram suspensas só por alguns períodos curtos, na verdade. pegam estudos da Europa ou estudos dos Estados Unidos tentando mostrar que a escola é um ambiente seguro, mas a gente sabe que a realidade brasileira não é essa, né? Inclusive, em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, o último dado mostrava que existem ainda pelo menos 100 escolas de lata, né? Que tem condições, obviamente, estruturais bastante limitadas. Então, isso é necessário também olhar para os profissionais de educação, né? É preciso, primeiro, dar estrutura para as escolas, dar condições, se não a volta às aulas presenciais, é um risco enorme, não só para os profissionais, para os alunos, mas também para as famílias, para todo mundo. Enfim, Vitor. Exato, Galgo, sobretudo, nesse momento, né? O que a gente vê é uma pandemia fora de controle, né? O número de casos e de mortes aumentando exponencialmente, né? E o que a gente observa é que não foi feito a lição de casa, né? Então, durante, a gente já está, tem um ano de pandemia, as escolas já poderiam ter sido reformadas, né? Para os espaços, salas de aula estarem mais ventiladas, poderiam ter sido feitas estruturas para que todos pudessem ter espaço para fazer a higienização das mãos e dar condições para quando a pandemia estiver sob controle, haver uma volta segura ao trabalho, né? As aulas presenciais. Mas não foi isso o que ocorreu, né? Então, a gente vê que passou-se um ano e as condições estão tão ruins quanto ou até piores do que estavam em 2020, né? E a gente também perdeu tempo ali para fazer a compra das vacinas, né? Porque hoje não tem vacina suficiente para todos os trabalhadores dessas categorias, né? Desses setores de atividade considerados essenciais, né? Então, houve a vacinação dos profissionais de saúde estão na FISA os profissionais de educação de segurança pública mas a gente vê aqui pelos dados que tem outros setores que também deveriam ser priorizados mas como não houve a compra da vacina por parte do governo enquanto quando ela foi oferecida quando havia essa disponibilidade agora a gente está pagando esse preço e da pior forma possível, né? Com morte de trabalhadores Certo, Vitor muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima Até a próxima Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diez em São Paulo Vitor Pagani Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão com o senhor Vamos lá.